A internet comercial brasileira surgiu há cerca de duas décadas e um dos marcos foi o lançamento do UOL. Agora converso com Gil Torquato, que foi um dos fundadores. Gil, você trabalhava na Folha e foi um dos fundadores do UOL em meados de 1996. O que levou a Folha a investir na internet e quando o grupo passou a olhar para a rede mundial dos computadores e enxergar nela um negócio? Pois é, Roberta. De fato, a gente lançou o projeto em abril de 1996. A visão do grupo sempre foi uma visão muito moderna nesse sentido. Ou seja, a gente imaginava que o protocolo TCPIP, que se tornou comercial a partir daquele momento, seria uma nova realidade para o mundo de mídia de uma forma geral. E como nós somos, éramos e somos um grande provedor de conteúdo, de mídia, a gente enxergou no negócio internet, já lá no início, como um negócio promissor para o futuro do nosso próprio negócio. Poucas empresas de mídia tiveram essa visão tão antecipadamente como nós tivemos. Então, eu acho que isso foi uma das razões que a gente delineou a estratégia de buscar na internet um crescimento para o próprio grupo. Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente nos introduzimos nesse mercado, vamos dizer assim. E naquela época, quando vocês estavam bolando o business plan, vocês chegaram a ir para os Estados Unidos, a entender o modelo de como empresas, por exemplo, como a AOL, que já tinha um certo fôlego e tamanho, para trazer o negócio para o Brasil? Claro, nós fizemos um benchmark muito bem feito, eu te diria. Visitamos grandes provedores de... Eram grandes BBSs, né? Naquela época, como o protocolo ainda era fechado, naquele final de 95, início de 96, a gente visitou a America Online, visitamos a CompuServe, que depois a America Online comprou, visitamos a Prodge, que depois a Telmex comprou. Enfim, as grandes redes de acesso, o Wordcom, o UUNet, todos os grandes players americanos foram visitados. O nosso benchmarking, a gente sempre confirma isso, foi a America Online. Porque, obviamente, naquela ocasião, você tem uma ideia, era o maior provedor do mundo, tinha 11 milhões de assinantes, distribuíam os tal dos browsers proprietários, os CDs com os browsers proprietários em todos os Estados Unidos. Era um grande exemplo para nós, tanto é que trouxemos esse modelo para o Brasil, já naquela ocasião. Para você ter uma ideia, teve um ano que nós chegamos a distribuir 30 milhões de CDs, quer dizer, não é brincadeira, é um negócio muito volumoso e muito custoso também. Investimos alguns bilhões nesse projeto. E hoje, pelo fato do UOL ser muito conhecido, vamos dizer assim, é muito fruto desse período. É muito o resultado de todo esse investimento que nós fizemos naquela ocasião. E o fato do Grupo Folha ter o conteúdo por trás, depois vocês fizeram uma parceria com a Abril, isso foi fator preponderante para o sucesso? Porque naquela época a gente via que existiam, estavam começando a surgir os provedores de acesso à internet, mas que você tinha o acesso e as pessoas tinham que fazer alguma coisa na internet e o conteúdo não era o forte ainda. É verdade. Pois é, a gente também detectou, já naquele período, que, diferentemente até da própria American Line, a American Line americana era um grande empacotador de conteúdos. Tinha conteúdo da revista Times, da Playboy e assim por diante. Era um grande empacotador. No nosso caso, nós tínhamos um diferencial, que era justamente o fato de estarmos produzindo o nosso próprio conteúdo. Isso nós já sabíamos desde o início que ia ser um fator de sucesso. Além disso, obviamente, o protocolo aberto, que era outro diferencial que a American Line nasceu antes do protocolo aberto. E todas essas grandes BBS que também nasceram antes. Mas o fato é, nós sabíamos, sim, que o conteúdo ia ser um diferencial importante. O conteúdo impresso, principalmente, no caso, a própria Folha seria o grande parceiro de conteúdo do UOL, além da Abril. Quer dizer, Abril, a gente fez associação em agosto de 1996, bem no início também, e foi muito tranquilo, porque nós sabíamos que tanto a própria Folha quanto a Abril tinha como aportar o seu maior valor, que seria o próprio conteúdo dos seus veículos. E é assim que fizemos. Quais foram os principais desafios? A internet ainda era discada, as pessoas precisavam, gastavam pulso telefônico, você precisava fazer uma infraestrutura. Como o UOL respondeu a todos esses desafios para crescer? Então, esse é outro fato curioso e interessante. A gente contratou, numa ocasião, desde o início do UOL, na verdade, a Global One, que era uma empresa oriunda da Sprint Telecom, da Deutsche Telecom e da France Telecom. Com um modelo muito bacana, que era um modelo que eles não competiam nos seus países de origem, mas nos países a serem explorados, eles montavam a joint venture, e exploravam com as redes de acesso IP. Mas não foi suficiente para nos atender, porque nós contratamos a Global One, mas, em meados de 97, acabamos lançando uma própria empresa chamada Acesso Net, porque a Global One não dava vazão para a nossa necessidade de crescimento. E foi um acerto. Lançamos em junho de 97 a Acesso Net, e se você pegar a curva de crescimento do UOL, você vai perceber que, no final de 97 até dezembro, o crescimento foi astronômico, foi muito grande. A gente montava os acessos locais, os pops locais, no Brasil inteiro, todas as capitais, chegamos a ter mais de 400 cidades atendidas pelo UOL, era a maior rede IP da América Latina. E esse sucesso foi porque nós enxergamos, sim, que isso seria um fator crucial. Quer dizer, você tinha que disponibilizar o seu conteúdo, que nós já estávamos fortalecidos não só com a Folha, mas com a própria Abril, além de todo o conteúdo produzido pelo próprio UOL, já naquela ocasião, mas a gente precisava distribuir esse conteúdo. Então, por isso que a gente criou uma empresa chamada Acesso Net, e que deu essa vazão, vamos dizer assim, para o conteúdo do UOL. E isso também imagino que tenha sido muito importante para levar o UOL para regiões que fossem fora do eixo São Paulo, Rio, Brasília, ou grandes capitais. Vocês faziam parceria com provedores? Vocês contratavam o backbone das operadoras? Como que funcionava? Então, era um mix, na verdade. A gente, sem dúvida, nos locais mais longínquos, a gente detectava algum provedor local, que fazia lá o seu serviço de conectividade, e a gente disponibilizava todo o conteúdo do UOL para ele conectar, para ele oferecer para os assinantes, que, por sua vez, através da sua conexão local, tinham acesso ao conteúdo do UOL. Fizemos isso, e também tínhamos o próprio backbone nosso, contratado diretamente através da Acesso Net também, das operadoras. Eu, sem medo de errar, diria para você que, naquela ocasião, no pico do negócio, próximo a anos 2000, a gente chegou a ser um dos maiores clientes dessas operadoras. Eu falo isso com dor no coração, porque o custo também era bem alto. Chegamos a ser, talvez, o terceiro maior consumidor de telecom do Brasil, naquela ocasião, para várias operadoras. E isso nos dava uma responsabilidade enorme de tornar uma empresa breakeven, o que não era fácil no mundo internet. Até te comentei há pouco, que, na verdade, a internet você tem, talvez, você conte nos dedos aqui quais são os grandes modelos que deram certo. Você vai falar, o Google deu certo, é uma empresa bilionária. É verdade, porém, é um negócio. E, geralmente, nesse negócio, o primeiro está muito bem, o segundo você nem lembra o nome, e o terceiro não existe. Quer dizer, então, você tem poucas empresas que são lucrativas na internet. E a gente, graças a Deus, apesar de todos esses custos, a gente fez alguns movimentos que tornaram a empresa breakeven. Então, hoje, a empresa é muito sadia, vamos dizer assim. Mas não é fácil. E quando ocorreu o breakeven? E o que levou a isso? Imagino que o custo de telecomunicações devia ser gigantesco. Exato. Era gigantesco, mas aí tem alguns fenômenos curiosos da vida. Foi em 2003 que a gente alcançou o breakeven, e de lá para cá, a gente, graças a Deus, vem tornando a empresa lucrativa. Crescente, inclusive. Na verdade, foi uma mudança no comportamento das operadoras, porque, com a vinda do acesso gratuito em 2000, começou a se criar aquele conceito de sumidouro de tráfego, e que basicamente significa que a operadora que dá conexão local, se ela perder essa conexão local com a interconexão para outra operadora, ela começa a pagar pelo tráfego para outra operadora na interconexão. Porque a regra que prevalecia para o dial-up era a mesma regra para dados, na ocasião. Então, isso fez com que o tráfego à internet fosse um tráfego muito importante para as operadoras. E aí, para evitar o tal do sumidouro de tráfego, as operadoras começaram a ser muito mais agressivas nas suas redes IPs e começaram a fomentar, a oferecer o acesso, o custo, praticamente gratuito, para nós, provedores, provermos o acesso local e preservarmos o tráfego dentro da própria rede de cada uma das operadoras. Foi aí que houve uma ruptura do modelo. Então, estou falando anos 2001, 2002, em que você começa a ver que aquilo que era um custo começou a virar, muitas vezes receita ou muitas vezes breakeven. E que foi, eu acho, o que viabilizou muitas empresas que estão na internet até hoje. Mas até chegar ao breakeven, vocês passaram pela bolha da internet ali no ano 2000, que também coincidiu com a entrada no Brasil do IG, oferecendo acesso gratuito. Como esses dois fatores impactaram o UOL? Olha, impactaram muito. Sentimos na pele. Na ocasião, nós estávamos preparados para fazer o IPO, anos 2000, e aí fomos surpreendidos com esse movimento do acesso gratuito, que nós já sabíamos que já existia. Inclusive, tinha uma empresa chamada FreeServe, na Inglaterra, em U.K., que já estava listada e que era um modelo basicamente gratuito. Só que em U.K., de fato, a publicidade era representativa dentro do modelo de negócio deles, na Inglaterra. No Brasil, não, era muito incipiente. Hoje que a publicidade começa a virar uma coisa importante, mais importante do que era naquela ocasião, para o mercado de internet. E aí nós percebemos o seguinte, que o acesso gratuito não parava em pé esse modelo. Chegamos, inclusive, a lançar uma empresa, na época, chamada Net Gratuita, que durou seis, sete meses e acabamos fechando a empresa, lançamos lá para março de 2000 e fechamos em setembro. O curioso é que nós fizemos questão, e chamamos os jornalistas na época, para anunciar que nós estávamos fechando a empresa, porque aquele modelo de negócio não fechava, não fechava a conta. Porque a publicidade, que por sua vez seria a financiadora desse acesso gratuito, não tinha condições de financiar no montante que era necessário. Então, a gente nunca acreditamos nesse modelo, fomos radicalmente contra, tanto é que o UOL sempre prevaleceu como serviço premium e sempre cobrando o seu assinante pelo seu conteúdo. Até hoje é assim, e hoje o UOL tem mais de 3 milhões de assinantes que pagam para ter acesso ao seu conteúdo. O IPO veio depois, em 2005, e vocês, depois de cinco anos, ainda fecharam o capital. Por que vocês abriram e por que vocês fecharam? Bom, abrimos porque, obviamente, o mercado começou a melhorar, e aí a gente, enfim, deduzimos que o modelo de negócio tinha condições de ir para um IPO. Fizemos o IPO, foi um sucesso na ocasião. Fechamos porque, como todo mundo que tem os números listados, que estão na bolsa, tem que abrir suas informações estratégicas. E naquela ocasião, a gente estava fomentando alguns projetos importantes, hoje eu posso falar sem nenhum segredo, que o PagSeguro, por exemplo, e outros também, e que nós não podíamos revelar as nossas empreitadas estratégicas. E, com isso, o mercado nos punia, porque achava que o que nós íamos fazer, nós tínhamos dinheiro em caixa, e como é que nós íamos investir esse dinheiro? Então, foi um questionamento constante durante todo o processo em que nós estávamos abertos na bolsa. E o mercado não entendia, apesar de a gente entregar a cada quarter os números melhores do que a gente previa, geralmente era assim, mas o mercado achava que nós não estávamos sendo claros o suficiente com essa exposição para as ações valorizarem. E as ações começaram a não ter, vamos dizer assim, a valorização que nós achávamos que era mais justo. E aí acabamos comprando as ações de volta, e fechamos o capital, que é como o modelo do UOL está até hoje. Mas não temos nada contra a abertura de capital, muito pelo contrário, achamos que é um recurso importante a ser adotado pelas empresas, e nós não temos nenhum preconceito com a ação ações. Muito pelo contrário, como eu disse, a gente até estuda a possibilidade de voltarmos à bolsa, por que não? Ao longo desses anos, também quase 20 do UOL, a empresa se reinventou algumas vezes, e na pré-entrevista você chegou a comentar que o Frias, à época do planejamento do modelo de negócio, havia dito que o UOL ficaria maior que a Folha, por isso que não teria a Folha no nome, e sim o universo online. Queria que você comentasse um pouco da visão naquela época do que seria hoje, e também de como o UOL foi se reinventando e foi agregando empresas embaixo deles, como o UOL Dível, que hoje você é o presidente, para segurar esse modelo e continuar relevante. Pois é, esse é um ponto interessante, Roberta. Desde o início, o nosso presidente do grupo, que é o Luiz Frias, ele sempre apostou nesse projeto, ele sempre patrocinou pessoalmente esse projeto. Por quê? Porque a visão dele era que, de fato, quando a gente criou o Brand, eu me lembro, curiosamente, que a gente tinha vários nomes com o nome Folha, para ser o próprio UOL que é hoje. Então, a gente chegou a rascunhar Folha Web, Web Folha, FOL, etc. Que, aliás, a Folha tem esses Brands, e é a Folha que usa esses Brands. Mas, naquela ocasião, nós achávamos que o negócio deveria ter o Brand Folha, porque a Folha sempre teve Datafolha, Transfolha, e a Folha dava muita credibilidade para o modelo do negócio, para a empresa. Porém, o Frias, naquela ocasião, sim, ele chegou a comentar o seguinte, não, esse negócio vai ser muito maior do que Folha, do que qualquer outra empresa de mídia. Por quê? Porque ele agrega as mídias. Eu diria que o UOL é a mídia das mídias. Hoje é fácil falar isso, é fácil entender isso. Mas imagine isso, dito em final de 1995, início de 1996, quer dizer, de fato, foi uma visão estratégica importante que norteou toda a nossa estratégia. E, indo para a questão das aquisições e a mudança do modelo, de fato, esse é um modelo que se desafia a todo momento. A internet é um negócio que é nervoso por natureza. Então, não dá para cochilar, não dá para bobear, porque as coisas estão sempre em mutação. E aqui a gente tem a vantagem de termos essa agilidade na veia. E aí nós começamos a reestruturar a companhia. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem uma holding chamada Wall SA. Embaixo dessa holding você tem duas empresas. Uma é o All CS, que é o Conteúdo de Serviço, que é o portal e seus mais de 20 unidades de negócios que geram receitas para o portal. Uma delas é o PagSeguro, publicidade, assinaturas, e assim por diante. E, do outro lado, você tem o Business to Business, vamos dizer assim, que é o Aldível, que é uma empresa que a gente também foi adquirindo uma série de empresas. Uma delas foi a Aldível, foi a maior delas. Gastamos, investimos mais de 700 milhões na aquisição, 750 milhões de reais, lá em final de 2010, para comprar um dos maiores provedores de infraestrutura de TI do Brasil. E hoje temos o orgulho de dizer que foi uma estratégia também vitoriosa, em que você tem uma empresa, o Aldível, que agrega os principais players, por exemplo, de e-commerce, que é muito missão crítica, então, Magazine Luiza, B2W, Saraiva, Dead Shoes, todos esses grandes clientes varejistas são clientes nossos, estão conosco, toda a infraestrutura de TI e uma série de serviços de TI somos nós que oferecemos. Além de outros, centenas de bancos, 170 instituições financeiras, a Bovespa é hospedada conosco. Quer dizer, na verdade, a gente mudou de fato, quer dizer, criamos uma unidade. Ah, e outra coisa de curiosa, essa unidade também atende o UOL. O UOL-CS, talvez um dos clientes mais exigentes que a gente tem, é usufruir da infraestrutura que o UOL-Dível provê para ele. Então, quando você entra no UOL, a infraestrutura é do UOL-Dível e a relação é de cliente-fornecedor, sim. Ou seja, é bem profissional e é bem separado as coisas aqui dentro. E é assim que funciona. Então, já que eu tenho condições de oferecer uma infraestrutura riquíssima para o UOL, por que não pegar essa mesma infraestrutura e oferecer para o mercado? Foi essa a visão que foi criada o UOL-Dível. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, disponha da gente aqui. Para comemorar os 20 anos da internet comercial no Brasil, a Abranet publica uma série de entrevistas em vídeo e uma reportagem especial. Acompanhe tudo em www.abranet.org.br. E aí Obrigado. 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 Obrigado.